Fala, galera! Vamos para mais uma resolução de questões de engenharia para concurso público. Para quem caiu de paraquedas, estamos construindo uma playlist focada em resoluções para questões de concurso público focadas no tema e conteúdos relacionados à engenharia elétrica. Então, vamos para mais uma questão. Considerando o circuito elétrico da figura 5, julgue as assertivas a seguir. No instante em que a chave é ligada, em T maior que zero, por assim dizer, a corrente elétrica no resistor é igual a 10 miliamperes. Não! Por quê? Por mais que exista um circuito fechado e um caminho para a corrente circular, o indutor é considerado estatualmente descarregado. O circuito estava em aberto, então não há corrente circulando nem pelo resistor nem pelo indutor. Então, no instante de tempo T igual a zero, zero mais, a corrente, vou colocar assim, a corrente no indutor, nessa situação, nesse instante de tempo é zero. E outra coisa, o indutor é sensível à variação de corrente. A corrente que circula por ele não pode variar brutamente. Leva um tempinho para ela mudar. Nesse caso, como a corrente inicial é zero, no instante em que a chave é fechada, a corrente continua sendo zero. Então, essa assertiva aqui está errada. Segunda, no instante em que a chave S é ligada, T maior que zero, a corrente elétrica no resistor é igual a zero. Sim, porque ele está em sério com o indutor e, pelo motivo anterior, a corrente vai ser zero. Então, aqui está correto. Depois de um tempo infinito, após a chave ser ligada, a corrente elétrica no indutor é igual a zero. Não! A corrente elétrica vai assumir um valor estacionário. O indutor para um tempo infinito e o circuito estando fechado e o capacitor e o indutor vai ser considerado totalmente carregado, ele vai ser considerado um curto-circuito. Então, a corrente que circula por ele e pelo resistor vai ser dada pela diferença de potencial dividido pelo valor da resistência daquele resistor. Então, 1 dividido por 1.000, vamos ter o valor de 10.000... 10 dividido por 1.000, vamos ter o valor de 10.000 amperes. Então, essa aqui vai ser a corrente final do indutor, a corrente por um tempo infinito. Então, aqui está errada. Depois de um tempo infinito, após a chave ser ligada, a corrente elétrica no indutor é igual a 10.000 amperes. Sim, acabamos de calcular. A constante de tempo do circuito é igual a 1 segundo. Vamos fazer o teste. A constante de tempo de um circuito RL é o quê? L dividido por R. Nesse caso, a constante de tempo... Vamos ter ele mil. Na verdade, é 1 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por mil. Não vai ser 1 segundo. Vai ser... 1 microsegundo. Esse vai ser o valor da constante de tempo. Então, essa assertiva aqui está errada. E com isso, encerramos mais uma resolução e eu vou indicar para vocês a playlist que estamos construindo relacionadas a questões de engenharia para concurso público. E se você sentiu alguma dificuldade na resolução desse tipo de circuito, o circuito RL, recomendo para você reforçar seus fundamentos, o treinamento fundamentos dos circuitos, primeira e segunda ordem. O link para você se inscrever vai estar na descrição desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.